O projeto foi aprovado pelo Senado Federal em dezembro do ano passado e nesta segunda-feira o Presidente da República sancionou a Lei 14.811-2024, que inclui os crimes de bullying e cyberbullying no Código Penal. Quem cometer o bullying pode estar sujeito ao pagamento de multa e no caso desse crime sendo cometido no ambiente virtual, o autor pode ser preso. Sobre o assunto a gente conversa agora com a delegada Áurea Uchoa, da Delegacia de Crimes Cibernéticos. Delegado, uma prática que a delegacia já vinha recebendo inúmeras denúncias, realizando um trabalho e agora passa a ter esses crimes aí no ambiente virtual, inclusos no Código Penal, né? Exatamente, foi um grande salto para a legislação, até porque essas situações elas estavam acontecendo, não é novidade nenhuma, tanto o crime de bullying quanto o cyberbullying. A diferença agora é que há um tipo legal próprio, até então a gente se utilizava de outros tipos, até porque essa lei ela abre um leque com relação a penalidades, caso a conduta não se configure um crime mais grave. Então, geralmente a gente se utilizava, por exemplo, de crimes de ameaça, crimes de contra-honra para haver uma tipificação com relação a isso. E agora está ocorrendo uma tipificação própria. E no caso desse cyberbullying, o autor pode ser preso, né? Quanto tempo essa prisão, a duração? Exatamente, foi previsto agora que com relação a esse crime de bullying, desde que ele se realiza no ambiente virtual, essa pena ela pode ser de dois a quatro anos. E isso, com certeza, é um avanço como a senhora citou, mas a delegacia já vinha realizando um trabalho aqui, orientação nas escolas? Isso, a delegacia, na realidade, desde que ela inaugurou, a gente vem trabalhando, inclusive, com parceria com a DERCA, a ADI, na realidade, que faça esse trabalho com relação a questão de orientação no ambiente escolar. E principalmente no ano passado, quando a gente teve aquelas situações de ameaça, nós fomos a fundo em várias escolas, tanto particulares quanto públicas aqui do estado do MAPA, palestrando especificadamente sobre a situação do bullying e do cyberbullying em ambiente escolar. É importante falar sobre isso, delegada, porque existem agravantes, conforme o número de vítimas, de autores. Isso, exatamente. Esse tipo legal, ele prevê que esse bullying pode ser praticado tanto por somente uma pessoa, quanto por um grupo, da mesma forma com relação à questão da vítima. Ela pode ser somente direcionada a uma pessoa, mas também a um grupo maior. E em relação às escolas aqui, por exemplo, delegada, quais são os direitos de pais e responsáveis, no caso do filho sendo vítima de cyberbullying? Isso. A partir do momento que, por exemplo, o pai ou o responsável detectar que o filho está sofrendo tanto o bullying quanto o cyberbullying, o que esse pai, esse responsável deve fazer? Ele deve coletar todas essas evidências possíveis, por exemplo, se for em situação presencial, conversar com possíveis testemunhas. Se for em situação, por exemplo, de âmbito virtual, colher aquela possível página que esteja denegrindo a imagem do filho, ou perseguindo, ou instigando o filho, e procurar a delegacia mais próxima. Só que, independente dessa situação de âmbito criminal, o pai ou esse responsável tem mais outras duas saídas. A primeira é cobrar da escola algum posicionamento com relação a esse agressor. E também a gente não pode esquecer da possibilidade de reparação cível, que no caso, se for menor de idade, vai recair contra o pai ou o responsável daquele possível agressor. Tá certo. Então a delegacia vai seguir com esse trabalho, aproveitando agora que houve esse avanço em relação à inclusão dos crimes no Código Penal. Sem dúvida nenhuma. A delegacia, como você falou, já faz esse tipo de trabalho. E agora, com essa nova figura legal, a gente tem muito mais armas para lidar com esse tipo de situação. Tá certo. Muito obrigado pelas informações da delegada Áurea Uchoa, de Crimes Cibernéticos no Amapá. Só para complementar, a Lei 14.811-2024 transforma também os crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente como o sequestro e a indução à automutilação em crimes hediondos. Então, a lei que foi sancionada nesta segunda-feira, incluindo o bullying e o cyberbullying no Código Penal e transformando também delitos previstos no ECA como crimes hediondos. São essas informações. Eu retorno com você no estúdio.